Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai tentar quebrar a 160, é isso mesmo neguinho, não quebra não, pelo amor de Deus, a única moto que sobra pra andar mano, vai lá pra você, tem a fã 600 ó, tá ali no estacionamento, ah não, 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 essa daqui não dá pra andar não, moto braba demais, você sabe esse moto, quando moto quebra no dinamômetro, mano, o boco foi um regaço né, quem para o rolo depois? Primeira pergunta é, tem óleo? É, mas acabou, tem, mas acabou, beleza, então vamos falar pra galera, rapaziada, vocês sabem que essa moto aqui, ela tem um bico alta vazão, um comando do Nego Bala, foi o último comando desenvolvido pelo Nego Bala, um escapamento GRS, e o resto é todo original, e essa moto tem aproximadamente 19 cavalos, é isso? Exatamente, 18, 19 cavalos? 18, mas pra relembrar, é só a gente dar uma passada nela, e a gente vai precisar ver sonda, a gente tá aqui já com a Fulltech aqui no Pro, certo? Tá aqui a sonda, por quê? O que a gente vai aprontar, neguinho? Fala pra galera aí, arte, fala aí, metanóis, rapaziada, a moto tá na gasolina, ó, a moto tá na gasolina, tá ali, um galão de metanóis ali, ó, que o Nego Bala arrecadou ali em cima do galão, é start, né? É start, ela não é flex, só que ela tá com bico de alta vazão, a gente vai colocar um metanóis pra ver se vai ganhar algum tipo de potência, você é doido, mano? Será que vai dar algum tipo de potência sem nenhum tipo de regulagem? Eu espero que sim Rapaziada, por isso que a gente tá com a sonda, porque como a gente vai colocar metanol, a gente sabe que a moto vai ficar magrinha É, então Ela vai pedir mais combustível, então a sonda vai subir É óbvio que a gente não quer quebrar a moto, né? Certo, por isso que a gente vai colocar a sonda Não é pegar, é colocar aqui, Deus dará e... É isso aí Então a gente vai dar uma puxada aqui de terceira marcha, a gente vai ver o que vai dar de cavalaria ela na gasolina, tá com gasolina Tá sentindo o cheiro? Tô Você tá vendo o cheiro? Eu tô vendo o cheiro Então a gente vai dar uma puxada na gasolina aqui agora, de terceira marcha, com a sonda pra ver o que tem de sonda A sonda na verdade tá boa Noventa, a moto é original, mano Noventa de sonda, rapaziada Ah, deu na casa de oitenta e nove, noventa Aham Você viu, né? É É que a moto tá fria Será que a moto esquenta mais e talvez caiu um pouco a sonda, né? Mas, não, ela tá nação do ideal aí Na verdade, o ideal é um, né? O ideal é um Só que como tá com comando, com um monte de coiseiro aqui, esquepamento Não, é que um E tá com picota vazão, né, mano? É, também Ô, Fih, a BM até 200 por hora eu ando com 1.6, 1.8, você acredita? A BM ali Mas, meio cabinho 200 por hora eu ando assim Mas meio cabinho É, é, tipo, não acelerando uma borboleta 100% Mas ela é assim mesmo que funciona Porque você não tá dando carga no motor e não tá entrando no ar Primeira puxada com motor frio Vamos mostrar a cavalaria pra galera ali, vai Rapaziada, olha o gráfico da motoca, mano, ó Olha aqui o gráfico Gráficinho bonito, né? Bonito, mano Por isso que a moto é boa, mano Boa, né? A potência que ela dá aqui, ó Ela carrega até no final, mano Mostra o gráfico pra galera, ô, neguinho Os valores? Os valores A moto, igual eu falei Ela tem de 18 a 19 cavalos Se a gente dá mais puxada, ela vai dar 19 cavalos Aqui, ó, 18 Ó, 18 cavalos Aqui, ela deu... O que aconteceu aqui? Será que deu uma engasgadinha? Tá fria, ó Tá fria, né? Foi a primeira passada ainda Ó, mas ela termina com praticamente 18, ó 17.9, ó É Mas a moto tem 18 cavalos Aqui, a gente passou com ela fria, rapaziada Mas tem mais uma passada, né? Vem 18 completo Vem 18 e o pico máximo vai dar até 19 É Lembrando que é uma moto Original Motor original Só tem comando preparado Mas se tem comando preparado, então não é original Não é original Não, mas o pistão é original Eu queria, sabe, fazer o que nessa moto aqui? Hum Tanto que ela consegue empurrar de relação, mano Não, esse daí é o próximo vídeo Próximo dos próximos Vai ter vídeo ainda Mas por enquanto a gente tá fazendo todos os testes nela Com relação original A moto, ela tá cortando ainda 142 É, então Não é que a gente tira o pico de potência máximo É, a gente só com relação Ó, tipo, coloca pião 15 Pum, vai lá e passa 16 17 Não, mas vai ser uma relação especial 18 Relação especial Wi-Fi 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 O pião vai transmitir a... Pra relação via Wi-Fi Então vamos que interessa? Vamos É Colocar o metanose Metanose Rapaziada, ó É... Não vou falar pra vocês Não façam isso em casa Não façam Porque a gente é profissional Que a gente tá fazendo É profissional e não sabe o que você tá fazendo A gente tá fazendo Sobre... Estudo médico Sobre estudo médico A gente já assinou um termo do risco de quebra De responsabilidade Por isso que a gente passou a moto no Dina Então se a gente ver que vai quebrar O neguinho vai tá controlando na mão ali Eu espero, né? É negativo Na hora que eu ver que vai quebrar Eu vou continuar Rapaziada, a gente não tá colocando tanto certo A gente não sabe o tanto tem de gasolina aqui É aleatório, né? Mano, a gente tá colocando pra colocar Pode encher o tanque dessa miséria aí Ó Lembrando que a moto é um start Ela não é flex Só que ela tá com um bico Flex de alta vazão, né, mano? É, tá gelando a mão aí? Tá, mano Gelar, tá frio hoje, mano? Nossa Ó, fica me ligeiro aqui Não enche o tanquinho Não enche não Não enche não, né? Ó, mano, a gente colocou 5 litros Eu acho que deve ter aqui uns 10 litros de gasolina Deve ter aqui Ah, tá bom Não tava na reserva Tinha meio tanque de gasolina, mano É, mais ou menos isso aí Então, é... A gente colocou um pouco aqui Eu creio que a sonda não sei se vai subir muito Ah Um pouco vai subir, mano Vai dar uma estragada na sonda Você vai ver Vocês vão ver a sonda agora Como que vai ficar Mas primeiro a gente vai ter que andar com ela um pouco aqui Misturar o combustível, né? Pra começar a puxar o metanol Não adianta passar aqui agora, assim Vamos dar uma chacoalhada aqui Ah, vai tá gasolina na bomba, no cano Então vai, vamos ver Pra gente fechar aqui Metanol Fecha, fecha, fechou Agora balanga aí, neguinho Vai Balanga pra misturar bem Ai, cara Olha as costas aqui, mano Vai encher o tanquinho É só isso? Chacoalhada só? Já misturou, você acha? Ah, já, ó Loco, mano O que você não acha? Ó Já era Agora vai dando uma puxadinha com ela Pra ir dar uma puxadinha, rapaziada Pra começar a puxar o metanol A gente já volta pra mostrar Quanto que vai estar de sonda E se realmente aumenta Ou não aumenta a cavalaria Sei que, vamos supor Se a sonda subir pra mais de um A gente sabe que consegue A gente consegue colocar mais bico de alta vazão Mais bico, é E com isso ela vai ganhar mais potência É Tipo assim, cavalo que não bebe Não anda, né? É isso aí Então vamos aqui Vê que bicho que vai dar É, rapaziada Então, ó Pra colar o pistão agora Então, mano Vamos dar uma puxadinha de terceira Até o quarto É Desliguei, desliguei Nossa Agora cheirou Mas tem que ligar o exaustor aqui Liga o exaustor Liga o exaustor Pelo amor de Deus Ave Maria Neguinho, você acha que ela vai aguentar Dar uma puxadinha de terceira? Ó, tá dando um 1,17 de sonda, mano Ah, eu acho que vou puxar de segunda, mano É uma puxadinha de terceira Pra não comparar os gráficos É, é verdade Então, vou falar Puxa de terceira Se quebrar, a machina não vai quebrar não Acho que aguenta a puxadinha de terceira Aguenta, aguenta Ó a puxadinha de terceira então, rapaziada Mas você pode perceber Que os motores de ralo Sempre cola pistão Da quarta pra quinta, mano Você tá vindo terceira Você mete em quarta Já é Rapaziada, agora é a hora da verdade Será que ela vai subir cavalaria Ou vai descer cavalaria porque ela ficou pobre E aí? Eu acho Eu acho Até nas trocas aqui Eu acho que a gente estragou a moto Você acha? Eu acho Agora, tipo, fazer um teste Colocando um bico maior Pra ver se aumenta a cavalaria Mas o interesse, rapaziada É só pra ver Tipo assim Vamos supor que pega um cara Que não tem muito entendimento E ele conseguir um pouco de metanol Ele fala Mano, eu vou colocar metanol na minha moto Só vou colocar o metanol A gente vai mostrar o resultado Se ele vai ter um ganho de potência ou não Sem regular nada Então mete o pau em terceiro aí, negobalo Sim É com a sonda Então mete Põe com a sonda pra nós ver Mano, de 90 89, 90 Mano, subiu pra 1,17 Ou em 18, mano Rapaziada Porque, tipo assim Tava com um pouco de gasolina aqui É Agora só 100% de metanol Ah não, vai pra 2 Rapaziada Não façam isso em casa Ó, ó a falta já que tá dando Tá dando falta É isso aí, rapaziada Vamos ver que trem vai dar aqui agora, hein Mano, meu céu O bagulho fez um zoado aqui agora que eu achei que ia quebrar, mano Você tá louco? Agora eu achei que ia quebrar o bagulho, mano Nossa, misericórdia Vamos dar uma desligada aqui pra nós trocar ideia Mano, o bagulho fez um barulho de que ia quebrar agora, mano Vai mesmo Falei, misericórdia E aí, neguinho É aconselável colocar um metanol na moto sem nenhum tipo de regulagem? Não, mano Rapaziada, olha Estragou a moto Olha o que aconteceu com a moto, mano Olha aqui Um já estragou o gráfico, ficou horrível Mas você viu que ela ganhou um pico de... Ela ganhou bastante potência de baixa, né Ela ficou mais bruta de retomada Mas será um? Pra comparar com o outro aqui Pera aí, pera aí Deixa eu mostrar pra galera aqui primeiro Mostra aí O tanto que deu De 18 cavalos Mostra pra conta que caiu Ó Moto caiu, mano Pra 14 cavalos, mano 13 cavalos É uma original Voltou Uma 160 original Original Então pra quem às vezes quer comprar um metanol Às vezes tem um start Ou qualquer moto Original, original E quer colocar um metanol às vezes achando que a moto vai voar Não, vai piorar Vai piorar, rapaz Então De 14 ela vai cair pra 10 Tá aqui os testes, né A gente também não tinha essa certeza Mas como a gente viu que subiu muita sonda O neguinho mesmo já falou, mano Se ficasse ali no 98, 99 Podia ser que ela ganhasse um pouco de cavalo Mas como subiu muito, mano Deu muita falta a moto É, tá entrando muito mais ar que combustível Então não tá dando potência nenhuma com o motor Entendeu? Aí, tipo assim, o cara vai perguntar Ah, mas e se eu vim dosando de pouquinho? Aí fica bom Mas ele vai ter que fazer esse teste? Como que ele vai saber? Dosando e andando na moto? Não tem conta Às vezes andando não pode enganar Às vezes pode estar perdendo o dia Nossa, o metanol tá comendo a minha garganta aqui, mano Nossa, não precisa nem falar mais Então, rapaziada Não aconselho vocês Colocar metanol na moto assim do nada Estragou a moto Como a gente não tem A moto já tá com um bico de alta vazão A gente não tem um bico maior que esse Ele deve estar com um bico de carro aqui Um TB de CB300 Um TB de CB300 Pode ir lá ainda, né? Não, mas o TB de CB300 Ele vai puxar mais arma Vai precisar de um bico maior também Não vai adiantar nada Não, o TB de CB300 dá certo Por causa que essa moto é original É, né? A moto é original Teria que fazer esses testes Mas só o trampo de bom TB300 ali Misericurado Olha a diferença dos gráficos Olha aqui, rapaziada O gráfico da moto com a gasolina normal E o gráfico com o metanol E aí? Põe o metanol na moto aí Você vai ver o gostoso Eu já vi gente perder Pega Tipo assim, no metanol E a outra moto no álcool Porque eu não soube acertar a moto no metanol Então, imagina antigamente Nós acertava a moto Vendo pelo barulho No zói Nós nem sabíamos como que tava Então, rapaziada Olha aqui Vendo pelo barulho Vocês veem, mano Vendo pelo barulho é foda, hein? Pra vocês terem uma ideia Como a moto era na gasolina A gente colocou 5 litros de metanol Misturado ali, mais ou menos Em 10 litros de gasolina É Ó Ficou uma merda Mas eu tenho uma novidade Tem de baixa a moto Eu tenho uma novidade Pro C e pra galera A gente foi O que você tá apontando? O que a gente tá apontando? O que você tá apontando? É um vídeo pra nós fazer Antes de trocar a relação Eu fui patrocinado Você não sabe Patrocina, mas Você não deu um monte de correntes Fui patrocinado Patrocinado por uma central Remapiada Pra configuração que tá aqui Motor, original e comando Escape Dá lá que eu já quero pôr, mano Hein? Quero pôr Quem que foi? Isso pro próximo vídeo Se tiver 10 mil likes nesse vídeo Ah não, mano Olha esse cara, velho Nosso parceiro lá Pelo amor de Deus Nosso parceiro lá de Goiânia Bill Preparações Valeu, Bill Ele mandou pra nós uma central Mas não chegou a central ainda Como você vai colocar a cabeça de erros? Nossa, mano Olha esse cara Ele, cara Ele coloca fogo E quer apagar com gasolina Mano, a central é só semana que vem Não, chega amanhã, mano Chega Não, nós grava amanhã Eu quero que chegue amanhã Então chegando amanhã Nós já gravo o vídeo Fechou, então? O que dá pra fazer pra... Pode ser que chegue no fimzinho da tarde hoje Eu preciso puxar o rastreio ali Talvez chega hoje Mas o correio também Greve Então pode ser que chegue amanhã Mas pode ser que chegue hoje É a tarde Ou chegar ontem É, aí vai chegar ontem, né? Aí fudeu Então, rapaziada A gente foi patrocinado aí O Bill mandou pra nós, mano Uma central remapiada Tá chegando Tá nos correios Pra moto original, né? É, que eu falei pra ele Mano, a moto é original A gente vai tirar a central e vai pôr E a gente vai fazer esses testes aqui, ó A gente viu Que a moto andava com 92 Ela deu 92 ali Mas ela ficou mais ou menos 89,90 de sonda Na gasolina E a gente vai pôr a central E ver como que tá a sonda Corte Vai ter corte agora a moto Ah, RP Vai subir mais giro, né? Então ela já vai dar mais 142 E a gente vai ver se ela vai ganhar uma cavalaria Nossa moto A galera sabe Nós sabemos que tem aproximadamente 18, 19 cavalos É isso, mano? Vamos considerar 18 cavalos 18 cavalos, ó Como que não vai fazer? Porque nós já colocamos o metanol aqui Não, não vai esgotar Isso aqui nós temos que esgotar Vamos esgotar esse combustível aqui, mano Vamos esgotar E lá no poço basta ser um combustível novo Certo? Uhum Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Agora eu sei que eu não posso tomar mais.